Pois, muito bem. Caramba, essa semana está sendo uma sequência de produtos Edifier. E agora, mais um. Olha que top, velho. Vamos conhecer hoje o fone de ovelho da linha Hackett, que para quem não sabe é a linha Gamer da marca, ok? Esse é o G5BT edição Cat, ou seja, gato. Ele vem com os acessórios aqui em cima do arco para poder dar esse detalhe imitando um gatinho, né? Eu acho bem bacana. Eu não cheguei a testar esse fone, eu achei que eu tinha feito vídeo dele, mas eu não fiz não. Então, eu vou aproveitar para conhecer, além do fone, conhecer esse design Cat. Beleza? Bora? Demorou. Na embalagem, vamos encontrar aqui a certificação da Anatel. Informações de segurança. Manual de instruções em várias línguas. Cabo P3, P3, legal que deve ser para poder funcionar o microfone, não é? Mesmo com a bateria do fone descarregada. E aqui um cabinho USB com conector USB-C para carregar a bateria. As orelhinhas. Que da hora, né, mano? Olha, é feito de silicone. Temos aqui uns detalhes de metal, que eu acho que é para serem atraídos pelo imã, né? Para ele ficar grudadinho em cima do fone. Que legal, mano. Bem bacana. Ele é meio que translúcido aqui no meio, que eu acho que ele vai conduzir um pouco da iluminação, né? Para, enfim, ficar aceso aqui nas orelhinhas. Bem legal. A case. Olha que bonita. Bacana demais, hein? E voa lá. Olha que bonito. Bacana, hein? Tudo carpetadinho aqui por dentro da case. As cores do fone. Nossa, que da hora. E assim, essa cor azul, eu pedi para que me enviassem essa cor para poder dar uma estudada, né? Vê direitinho, porque muitos youtubers fizeram o unboxing de outras cores. Dessa aqui, eu não achei muita gente fazendo, não. Eu quis mesmo fazer um pouco diferente. E é bem bonito. Se você não curtiu esse tom azul, tem outras cores disponíveis no site também. Cara, ele tem toda uma estrutura, todo um design, peso, robustez de um fone de ouvido premium. Que lindo. Bom, depois de pagar um sapo aqui para o design, que eu realmente gostei bastante, vamos ver aqui os detalhes dos materiais. Como eu já disse, essa aqui é a cor azul, ele tem um tom fosco, bem interessante. Ao toque, parece que dá para sentir uma textura, mas é por causa da pintura dele. Por fora das conchas, um detalhe estético bem bacana. Está aqui o logo G5BT. Temos essa grade vazada aqui, eu não sei bem para o que seria. Será que é o respiro do driver? Pode ser. Ok, mesma coisa aqui do outro lado. Mas aqui, a concha da esquerda tem os botões físicos de acesso, ok? Menos, mais, botão de ligar e desligar. E aqui temos um botão para mutar o microfone. Bem bacana. O conector 3.5mm para a gente ligar o cabo auxiliar P3, que vem aqui, beleza? E aqui, bem escondidinho, olha que legal. Temos uma, inclusive, um detalhezinho para ajudar a puxar o microfone para fora. Que legal. Ele tem uma memória mecânica para você poder controlar a posição do microfone. Deixa eu ver aqui de perto. Olha. Legal o acabamento, né? Aqui, o orifício do microfone. Enfim, não quer usar? É só guardar. Bem legal. Ah, e na concha da direita também temos um botão aqui. Botão com a letra G, que eu já vou identificar o que ele faz. Aí temos um detalhe, uma peça acrílica com a palavra gaming. Aqui vai se acender também para dar uma boa enfeitada com os efeitos de luzes RGB. Em cima aqui do arco, mesmo acabamento na pintura fosca. Tem esse espaço aqui, olha, que vai emanar luzes RGB para poder iluminar as orelhinhas de gato. Porque, como eu já disse, tem um sistema de imã aqui. É só você encostar, encaixou. Aqui também, olha lá. E fica bem charmosinho. A luz que se acender aqui será guiada aqui dentro, né? E vai iluminar a orelhinha do gatinho. Achei bem legal. As conchas são articuladas, está vendo? Elas têm uma trava mecânica aqui bem resistente, bem legal. Para você poder armazenar o fone ocupando menor espaço. E bem aqui na articulação, temos um detalhe em metal, ok? Para reforçar. Por dentro é plástico, mas por fora é metal. E aqui também, o logo da Hackett. Um suporte também, né? Em metal, dando maior resistência. Bem bacana. Dá para regular também, claro. Repara que ele fica com uma boa envergadura. Dá para abrir super bem. Olha lá. Bem maleável. Ou seja, né? Vai caber nessa sua caixa d'água que você chama de cabeça. Por cima, onde vai ficar encaixadinha a cabeça da gente, temos um acolchoado aqui, bastante macio. O material parece um couro sintético também. Bem gostoso ao toque. Mas, olha. Ele vem de ponta a ponta aqui, olha. Para deixar bem macio mesmo. E o mesmo material se repete aqui nas conchas, mas com um pouco mais de primor. Temos uma textura aqui, uma excelente costura. Está vendo? Por dentro também. Olha lá que legal, olha. Dando um ótimo acabamento. Temos um tecido por dentro da concha. Não é acolchoado, tá? Mas está bem legal aqui por dentro. As conchas são grandes, mas não porque os drivers são grandes. Na verdade, o G5BT está equipado com drivers de 40 milímetros. Elas são mais assim avantajadas para dar um conforto mesmo na hora de vestir. Além da maciez, que é muito boa e gostosa, por sinal. Dá para ver que a esponja aqui tem uma abertura bem grande mesmo. Está vendo? Que vai caber direitinho aqui a sua orelha aqui dentro. Bem, esses fones não são baratos. Mas porque a Edifier colocou tecnologia aqui, elevando principalmente a sua resolução do áudio para 24 bits a 96 kHz. Ou seja, certificação de áudio Hi-Res. Esse fone aqui vai entregar uma experiência muito boa no áudio. Lembrando que para você ter um áudio bacana, né? Para poder aproveitar os recursos desse nível, a fonte sonora tem que emanar um sinal de áudio de alta qualidade. O G5BT traz um recurso que também já é conhecido nos fones da Edifier, que é o efeito espacial. Na verdade, é um preset de áudio, né? Que dá aqui uma virtualização no som para que você tenha uma impressão de efeito surround. Isso fica bem mais evidente em jogos. Haverá pessoas que, com certeza, vai usufruir o recurso do áudio via Bluetooth. Porque esse fone é um fone sem fio, certo? Mas muitas das vezes, a qualidade do áudio mesmo, da fonte sonora, o recurso do Hi-Res, ele está presente muito mais quando você usa o cabeado, né? Por isso que vem aqui um cabinho P3 para utilizar o fone. Então, nesse caso, você pode usar aqui por horas a fio sem se preocupar com o desempenho. Agora, se for mesmo utilizar o recurso do Bluetooth, você vai ter aqui uma boa bateria. Ao utilizar o G5BT CAT com as luzes acesas, o fone vai ter um desempenho de até 20 horas de execução ou de reprodução de música. Agora, se você apagar as luzes, ele vai ter um desempenho de até 36 horas. Cara, muito bom. Infelizmente, o fone aqui não está equipado com um cancelamento de ruído ativo, o tal do ANC. Porém, não é totalmente perdido. Ele é equipado com ENC, Electronic Noise Cancelling, cancelamento de ruído eletrônico. Nesse sentido, para ser utilizado nas conversações. Agora que eu entendi por que esse vazadinho aqui fora, eu acredito que esteja tendo aqui microfones, ok? Para que haja captura do som ambiente para durante as suas falas, no caso, né, aqui o microfone do headset, sua voz é capturada, evitando ou tentando suprimir o máximo possível dos ruídos à sua volta. Assim, a pessoa do outro lado que vai te ouvir vai te ouvir com mais clareza. Muito bem. Eu vou ligar aqui para ver. Apertei, segurei. Perfeito. Os fones estão ligados. A luz acendeu. Deixa eu tentar escurecer só um pouquinho aqui para ver se melhora o efeito. Ah, que bacana. Agora ficou mais visível assim. Que legal, não é? Tá, mas e aqui em cima? Vai acender? Deixa eu ver. Ah, que legal. Ele só vai se acender se eu botar a orelhinha do... Ah, que da hora, velho. Eu não sei vocês. Eu gosto de luzes. Achei bem charmosinho. Que da hora, mano. Bonito esse fone, hein? Com vários botões aqui disponíveis, teremos várias opções de comando. O manual, ele ensina direitinho o que cada botão vai fazer. No caso do botão G, que é o botão Gaming, ele fica dedicado apenas para três funções. Gerenciar, se você quer o modo música ou o modo jogo, as funções das luzes ou desligar ou ligar as luzes. Lembrando que o modo jogo, quando você ativa, é para reduzir a latência no modo Bluetooth. Bom, esse é o design do fone, como que ele fica na nossa cabeça, né? Ele é um pouco grande, mas eu acho que é estiloso. Não acho feio, não. E a cor azul, eu acho que ficou legal também. E aí? Achou interessante? Achou bonito? Eu achei bem legal. Mas, o que interessa, são as orelhinhas de gato, né? Vamos ver como que elas ficam aqui. Eu vou colocar um aqui. Coloquei certo? Coloquei certo. E agora... Cadê? Aí, pronto. Legal que o ímã não deixa você colocar errado. Aí, mano. Ah, você está me tirando. Ficou estiloso pra caramba. Eu gostei. É um design estético, né? Mas deixa o fone com um jeito muito exclusivo, né? Que fone simpático, cara. Eu gosto de luzes. Não vejo nenhum problema. E aí, de lado. Legal o efeito que tem, né? Vou deixar esse que fica pulsando colorido. Adorei isso aqui, mano. Olha lá. No escuro, você só vê as orelhinhas e o fone. Por uma questão de estética, esse é um dos grandes atrativos do G5BT Cat Edition. Então, ele vai ter aqui essas orelhinhas de gato, bem charmosinhas, junto com os LEDs RGB. E, velho, pra mim não tem essa, não, de você usar um fone desse e acabar abalando a sua masculinidade. Mas, às vezes também, a princípio, o público alvo desse produto pode ser mesmo o público feminino. E aí, velho, aquela coisa, né? Vai ficar de cada um de vocês. Ele pode ficar bonito em qualquer cabeça, em qualquer pessoa. A princípio tem eu aqui, mas, cara, né? Se você usa aqui, por exemplo, uma modelo, tá vendo? Você tem um outro efeito, você tem uma outra pegada, né? Os fones acabam agregando uma imagem mais feminina e tudo mais. Mas, velho, de novo, isso pra mim nunca foi regra. Se você curte usar as orelhinhas de gato, usa de boa. Eu usaria tranquilamente. Fechou? Teste do microfone pra saber se é bom. Vocês me escutam agora através dos microfones do celular, beleza? Aqui da câmera. Agora estou migrando para o microfone do G5BT Cat. Muito bem, essa é a qualidade do áudio que a pessoa do outro lado vai ouvir, né? A partir daí da sua voz. Existe mesmo uma pequena supressão de ruído, por isso que dá pra notar uma sintetização vocal. Mas, ainda assim, minha voz está perfeita, super audível, tá bem legal. Então dá pra confiar numa boa a transmissão de áudio aí partindo da sua voz, beleza? Bem bacana. Agora o áudio. Quero testar o som desse fone aqui. Opa, quase derrubei a melinha. Aí, pronto. Dei o play aqui na música. Vou colocar o volume no máximo. E aí, será que o som vaza muito? Eu vou fechar aqui as conchas. Caraca, como esse fone é alto! Falando de potência, esse fone está de parabéns, cara. Bom, ele tem, como eu falei, o modo jogo e o modo música, né? Quando você aperta... Modo jogo. E aí ele altera a equalização do som. Eu sinto muito mais presente os médios e os agudos. Ele tirou um pouco do grave. quando eu vou para o modo música. Quando eu vou para o modo música... Olha lá, music mode. Ele altera de novo a configuração do áudio, promovendo muito mais o gravinho, né? Que surge um pouco mais. Eu falo gravinho porque esse fone não tem uma pegada de um grave muito potente. O G5BT é muito mais equilibrado nisso. Tem gente que gosta de fones que tem um grave absurdo. A própria Edifier faz fones com graves intensos ao ponto de vibrar a concha. Não é o caso do G5BT, porque você até mesmo pode utilizar o fone como sendo o seu fone bluetooth do dia a dia, para ir na rua por aí. E na rua, inclusive, de orelhinha. Ok, minhas considerações sobre o G5BT da Edifier. Começando pelo design, eu vou dizer que eu adorei. Eu achei o fone muito bonito sim. Essa cor achei bem estilosa, bem harmoniosa. O detalhe de esconder o microfone aqui por dentro ficou legal também. E as cerejas são as orelhinhas de gato, que eu acho que ficou bem charmosinho. Cadê? Aqui, ó. É só colocar certinho conforme o imã pede e aí fica da hora demais. Eu gostei. Seu sistema de iluminação está bem divertido, né? Lembrando que é de fato um fone gamer. Tá vendo? Ele não fica poupando luzes. Eu achei bem legal também. Mas se você não gosta, igual eu já falei agora há pouco, dá para desligar. Bastante potente, hein, velho? Que áudio alto. Eu gosto de fone potente assim. Embora pode ser meio prejudicial para a nossa saúde auditiva, é só controlar o volume. Mas eu gosto sim quando o fone é potente. Sobre a qualidade do som. Está excepcional, sim. Afinal, é um fone com selo Hi-Res. Então, por incrível que pareça, você pode até achar que esse fone vai te entregar um pancha absurdo, mas ele não é para isso. É um fone com um áudio muito bem calibrado para poder fazer jus à certificação Hi-Res. Sendo assim, não espere que esse fone vai entregar aqui uma pancada de grave. Não é essa a configuração dele. Mas sim, tem um áudio muito bom. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso do G5BT Cat Edition da Edifier. Se você discorda, por favor, coloque aí um comentário. Quero saber qual é a sua opinião. Ou se você concorda, também põe aí. Quero também saber a sua opinião. E se você curtiu esse fone e quiser comprar um para você, tranquilo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link que te leva direto para a loja da Edifier. Eu acho que vale a pena. É um fone com design um pouco exclusivo. Embora no mercado tenha outras marcas concorrentes aí que imitam essa orelhinha aqui. Mas dos que eu já vi, o da Edifier é o mais bem feito. E, cara, é um fone padrão Edifier. Bem, pessoal, esse aqui, então, foi o unboxing do G5BT Cat Edition. Fone de ouvido muito estiloso. Luzes RGB para você que é gamer e curte essa piscação de luzes. E, claro, as orelhinhas de gatinho que fazem todo o charme aqui no fone. É facinho de colocar, facinho de tirar. Enfim, ficou top demais. Se você curtiu esse vídeo, me ajuda. Clica no joinha, compartilha e, claro, se inscreve aqui no canal. Meu povo, então é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.